Fala pessoal, beleza? Então, meu nome é Júnior e eu sou filho dos meus pais. Quando eu nasci, ele já não era tão novo demais, sabe? Então, quando eu peguei ali para os meus 18, 20 anos, eu que trabalhava para poder cuidar dos dois. Porque lá em casa, só o meu pai que é aposentado. E a gente sabe muito bem que uma aposentadoria para duas pessoas não dá para nada. Assim que eu comecei a namorar a Natália, eu já contei tudo para ela, toda a minha história. Que era eu que zelava dos meus pais e tudo mais. E no começo, ela achou nobre da minha parte. Falou assim que era muito raro hoje em dia um rapaz que cuidava tão bem dos pais assim como eu. Eu estava amarradão nela, sabe? Eu era fiel a essa coisa toda. Porque o meu pai me criou assim, né? Desde que eu era muito pequena, meu pai me ensinava. Olha, filho, mulher, gente, tem que respeitar, tem que cuidar com carinho, com delicadeza. Então, eu cresci assim, eu aprendi assim. Só que com o tempo, a Natália foi me dando demais. As amigas dela ficavam colocando na cabeça dela que ela não deveria ficar com o cara que tinha a Fábina nas costas. E ela vinha para cima de mim reclamar. E aí, um dia, a Natália me pediu um celular novo. E eu falei para ela que naquele momento não ia ter como. Porque eu tinha estourado o limite do meu cartão comprando remédio para a minha mãe. Ela ficou brava comigo, virou as costas e foi embora. Passou vários dias sem falar comigo. E eu fiquei me sentindo culpada, acredita? Eu fui atrás dela pedir perdão. Olha, maluquice. Pedi perdão por uma atitude dela. Nisso, eu fui, procurei o meu primo e pedi o cartão dele emprestado. Comprei o celular para a Natália. Dividi em 12 vezes. Fiquei endividada até o último fio da minha cabeça. Mas ela, pelo menos, estava feliz. Me abraçou, me beijou. A gente fez as pazes. E ficou tudo bem entre a gente por vários dias. E aí, nessa época, a minha mãe deu um problema nas vistas. Que ela precisava operar. Na rede pública, ia demorar demais essa cirurgia. E o médico avisou para a gente que quanto mais demorasse, mais a situação dela ia se agravar. E, às vezes, depois nem tinha como operar mais. Eu, com dó da minha veinha, fui no banco e procurei e fiz um empréstimo para poder pagar a cirurgia dela na rede particular, que ia custar 6 mil reais. Quando a Natália descobriu isso, vixi, a casa caiu. E falou, e brigou. E falou, sim, que eu tinha que ter deixado a minha mãe operar pelo SUS mesmo. Que os meus pais me sugavam. Que eu nunca ia ter nada na vida. Que ela não tinha futuro comigo. Que ela ia me deixar, porque ela merecia uma pessoa melhor. Não, ela falou demais, sabe? Eu amava demais a Natália. Só que eu não podia abandonar meus pais do jeito que ela queria. Terminou comigo dessa vez. E aí, fiquei para baixo, sofrendo. Meu primo vendo aquilo, chegou e me falou assim, Primo, deixa de ser besta. Larga a mão dessa mulher. Todo mundo aqui sabe que quando vocês dois brigam, ela sai pegando a cidade inteira e eu ser desjeita e sofrendo. Deixa de ser besta. E eu ainda briguei com meu primo. Defendi ela. Falei, primo, isso não é modo de falar de mulher nenhuma. Você deveria respeitar. E falei assim, não, em partes ela está certa. A menina é linda. Poderia estar com qualquer cara que ela quisesse. Está comigo porque gosta. E eu não tenho condições de sequer levar ela para comer um lanche. Tem razão dela ficar chateada. E eu fiquei magoada comigo mesmo por causa disso. Porque eu senti em dívida com ela. Tentando reverter toda aquela situação, resolvi procurar outro serviço para mim. Encontrei e comecei a trabalhar de dia e de noite. E aí a Natália voltou comigo, né? Porque eu estava com dois empregos. Ia sobrar dinheiro para eu poder dar as coisas para ela, né? E aquela coisa, coisa e tal. Só que mesmo eu trabalhando, a Natália ela saía para os rolês. Porque eu trabalhava até o final de semana. E ela falava que não podia deixar a vida dela por causa disso. Ela ia mesmo para os rolês com as amigas dela. Um dia eu estava no meu serviço, né? De noite. De dia não. De noite. Quando meu primo começou a me mandar um monte de mensagem, um monte de foto que eu fui abrir. Era a Natália no maior amasso, num carinha do nosso bairro, nessa festa que ela e o meu primo estavam. Eu fiquei maluco. Deixei o meu serviço lá de qualquer jeito. Fui bater lá na festa que os dois estavam. Quando eu cheguei, esse carinha que estava no zamás com a Natália já não estava lá mais não. E aí assim que o meu primo viu, né? Que eu estava chegando, estava em tirar satisfação com ela, meu primo já chegou junto. E quando a Natália começou a tentar inventar a desculpa, meu primo já entrou no meio, pegou as fotos, mostrou tudo e descarou ela na frente de todo mundo. Dessa vez, eu não voltei com ela mais e nem foi só por causa da traição, sabe? Eu estava esgotado, cansado, mina tóxica, nada que eu fazia para ela era suficiente. Tudo ela reclamava, tudo ela queria mais e melhor. E eu custei me libertar, sabe? Eu nem sabia, mas o que eu tinha por ela era dependência emocional. E cara, isso é ruim pra caramba. Porque a mina, ela fazia de mim gato e sapato e mesmo assim eu lambi o chão que ela pisava. Hoje, eu sou casado com a Ana. A gente mora junto com os meus pais que já estão velhinhas. E a Ana, ela trata os meus pais tão bem, com tanto carinho, cuida deles com tanto amor que meu coração fica quentinho vendo que a mulher que eu amo me apoia a cuidar dos meus pais. E o que eu posso te dizer é que se você tá aí com uma mulher que só briga, só põe você pra baixo, não te apoia em nada, se liberta. Cara, se liberta e confia que Deus tem o melhor pra ti. E aí, pessoal, belê? Meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O que vocês acharam, hein? Dessa minha primeira interpretação aqui com o nosso cabelo todo bagunçado, com o personagem masculino. Quero ler os comentários de cada um de vocês, tá? Essa história de hoje foi a sugestão de uma inscrita. Ela deixou num vídeo falando assim, Angélica, você só coloca em relacionamento tóxico a mulher, né? Não existe só homem abusivo, existe mulher abusiva também. Como eu nunca recebi uma história desse tipo, eu não sei se homem é orgulhoso, né? E tem menos coragem de assumir do que a mulher. Resolvi eu mesma escrever, resolvi colocar um personagem masculino aí na situação, né? Desse relacionamento abusivo, da mulher sendo a tóxica, sendo a abusiva da relação e ele sendo dependente emocional. E, apesar de ter sido uma história fictícia que eu escrevi, a lição que ele deixou no final é de verdade, sabe? Às vezes você tá com uma pessoa que te faz tão mal, que não te apoia em nada, que é totalmente ao opor de você, e você tem medo de se libertar. Até porque a dependência emocional é isso, né? Você acha que se você separar daquela pessoa, ninguém vai te querer, que você não é digna de mais ninguém. E pode ter certeza, pode se libertar tranquilamente que Deus tem algo muito melhor pra você. Se liberta e confia. Pode ter certeza que sim, ele tem algo melhor pra você. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa interpretação completamente diferente de hoje, né? Meu primeiro personagem masculino. Deixa nos comentários que eu vou ler um por um, tá? Dê seu joinha também que ajuda muito no crescimento do canal. Se inscreva, ativa o sininho de notificação pro YouTube te avisar quando eu postar história nova. Me siga lá no Instagram, esse que tá passando na sua telinha. Lá eu fico muito mais pertinho de vocês. E se você quiser me enviar a sua história pra eu estar lendo, analisando e quem sabe ela aparecer ou nesse canal ou no outro, é nesse e-mail que tá passando aqui na sua telinha. Lembrando que os nossos canais é a interpretação de história de vida. Não é contar adulto nem nada do tipo. E as histórias que eu conto podem ser reais, baseadas em fatos reais e muitas das vezes até fictícia. Eu sempre gosto de falar porque a minha intenção não é enganar ninguém. A minha intenção é trazer entretenimento pra vocês, uma troca de experiência e muitas histórias deixam a lição de vida no final, tá certo? E é isso. Um beijão. Fica com Deus. Fique em paz. Até os próximos. Tchau! Fui! Fui! Fui!